E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou hoje também sobre a decisão do governo de São Paulo de adiar a chamada reorganização escolar. É prudente que tenha o que ocorreu, que haja uma suspensão da medida e que se abra um caminho de negociação porque interfere na vida de muitos professores, professoras, famílias, estudantes e o fechamento da escola gera muito tensionamento. Então eu acho que foi prudente suspender e buscar o diálogo e o MEC contribuirá o que for possível no diálogo para que a gente possa ter uma solução pactuada.